Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, muita chuva aqui em Manaus e eu tô aproveitando aqui, passando rapidinho pra fazer uma coisa, agradecer a Deus e a todos vocês que fazem parte dessa família porque eu cheguei aos 100 mil inscritos e não tive nem tempo de agradecer ainda o meu tempo tá bastante corrido e eu peço compreensão a todos vocês mas eu tô passando aqui pra agradecer de coração, você que faz parte dessa família você que tem canal que é inscrito, você que não é inscrito você que é seguidor do canal, meu muito obrigado de coração e que Deus continue te abençoando beleza pessoal? e pra ser melhor eu vou deixar alguns canais, pra você principalmente que tá começando agora precisa de gente fiel, eu vou tá deixando algumas pessoas, alguns canais aqui neste vídeo vou tá divulgando alguns canais, pessoas que tão comigo há muito tempo, entendeu? pessoas que chegaram agora mas que estão fiéis sempre ali, sempre fiéis mesmo o vídeo caiu o vídeo, eles tão lá assistindo, comentando, deixando o like, isso é muito bacana pessoal, e eu procuro retribuir da melhor forma possível, assim que eu tenho tempo eu vou lá retribuir então você que tá começando agora como criador de conteúdo, vai lá que essas pessoas vão retribuir com certeza beleza? então dá só uma olhadinha aqui neste vídeo e você que tem canal também, quem sabe você aparece aí eu fiz um pequeno filtro dos últimos vídeos, claro tem muito mais pessoas, tem muito mais gente mas esses são os que estão mais frequentes ultimamente e que vão aparecer neste vídeo beleza? então sem mais enrolação, simbora, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima! 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 e até a próxima!